Por isso que ela é uma modalidade crítica, entendeu? Porque é uma obrigação basicamente construída na boa-fé. Vou te pagar com esse relógio aqui. É a faculdade dele. Não tem. É a indefinição do objeto da pensação. Como você vai contra a ponta. A faculdade é sua, é isso. Certo? Fiquem tranquilos. Não vou cobrar obrigações facultativas na prova. Alternativa e cumulativa. Certo? Vamos lá. Estou ficando muito bonzinho. Já estou contando a prova inteira para vocês. Estou contando a prova inteira para vocês. Vou ter que mudar tudo. Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Seguindo aí a nossa próxima modalidade das obrigações. Nós temos três situações diferentes para falar. Nós temos as obrigações divisíveis e indivisíveis. Nós temos as obrigações solidárias. E nós temos as obrigações civis e naturais. Vamos começar falando das divisíveis e indivisíveis. Depois vamos falar das mais simples, civis e naturais. E vamos ficar o restante até acabar. As obrigações solidárias. Beleza? Estamos falando sobre solidariedade. Quando falamos em obrigações divisíveis, então, nós vamos falar sobre o conceito, as espécies dessas obrigações, os efeitos de uma obrigação divisível e indivisível, e quando acontece a perda da indivisibilidade. Em determinados momentos, pessoal, quando a gente fala em indivisibilidade, a gente vai se aproximar muito das obrigações solidárias. Então, quando a gente for falar de solidariedade, a gente vai ter um tópico específico falando sobre a solidariedade e a indivisibilidade. E aí começa agora a ficar interessante o direito das obrigações. E agora a gente vai conseguir ver situações mais práticas ainda das coisas que acontecem dentro do direito das obrigações. Certo? Então, vamos lá. Quando nós falamos em obrigações divisíveis ou indivisíveis, podemos falar delas em dois planos diferentes. A primeira coisa que vocês precisam saber. Uma obrigação pode ser divisível ou indivisível num prisma, numa perspectiva subjetiva, ou ela pode ser divisível ou indivisível numa perspectiva objetiva. Vamos lá. Para vocês, quando a gente fala em divisibilidade ou indivisibilidade numa perspectiva subjetiva, eu estou querendo me referir a quem? Subjetiva, eu interpreto por sujeitos, né? As partes que estão relacionadas. Então, vejam só. Subjetiva, estou ligando lá. Sempre a palavra sujeito. Então, toda vez que vocês escutarem, seja no direito das obrigações, seja em qualquer outro ramo do direito, um caráter subjetivo, né? Ah, é uma interpretação subjetiva. É uma interpretação da pessoa. Ou seja, toda vez que eu falar em subjetividade, eu estou falando uma análise pessoal, pessoa. Então, se eu falo que uma obrigação pode ser divisível ou indivisível num critério subjetivo, eu estou querendo dizer que existem várias pessoas ou no polo ativo ou no polo passivo. De modo que a prestação vai se dar para uma multiplicidade de pessoas. Certo? Ou seja, são aquelas situações que existe mais de um credor ou mais de um devedor na prática. Certo? Entendeu? Então, indivisibilidade passiva ou indivisibilidade... Desculpa. Indivisibilidade subjetiva, eu estou falando daquelas obrigações que eu tenho mais de um credor ou mais de um devedor. Certo? Agora, quando nós falamos em indivisibilidade ou divisibilidade objetiva, eu estou me referindo ao objeto. Então, eu tenho ali a subjetiva, eu tenho várias pessoas, na objetiva, eu tenho vários objetos. Ou um único objeto. A gente vai falar um pouquinho sobre essa indivisibilidade, ou seja, a indivisibilidade objetiva, eu estou me referindo ao objeto da prestação. É sobre ele que eu vou analisar se a obrigação vai ser divisível ou indivisível. Certo? Então, vamos lá. O Clóvis Bevilaca, quem que é esse cara? Esse cara foi o que escreveu o Código Civil de 1916. Então, é um cara bem bom, assim, no ramo do direito, que já morreu. Mas ele escreveu o Código de 1916. E ele, na obra dele, ele colocou o seguinte, a obrigação será divisível se a prestação for suscetível de ser cumprida parcialmente. E indivisível quando somente puder ser executada por inteiro. Então, vejam que, apesar de falarmos numa indivisibilidade ou numa divisibilidade subjetiva, quando a gente tem várias pessoas lá no polo ativo, vários credores, ou várias pessoas no polo passivo, vários devedores, grande parte da doutrina entende que a divisibilidade ou indivisibilidade ela vai estar focada no objeto da prestação. o que vai determinar se uma obrigação ela é divisível ou indivisível é o objeto. Ou seja, aquilo que vai ser prestado entre credor e devedor. Certo? Porque, vejam só, se nós tivermos vários credores ou vários devedores, obviamente, é uma obrigação divisível. certo? São várias pessoas. Ou seja, cada uma delas vai ter uma parcela de direito diferente. Mas, quando nós falamos em objeto, é que aí fica difícil, porque a gente vai ter que analisar o objeto da prestação para saber se ele é divisível ou indivisível. O Ruta é irônimo e levantou algo. não, a gente vai chegar no leads consórcio. O leads consórcio, ele vai estar muito mais próximo à solidariedade e não à indivisibilidade. Vai chegar nele também. A divisibilidade, ela pode levar a um grau de solidariedade. Por que o leads consórcio, ele está mais próximo à solidariedade do que à divisibilidade? Porque o leads consórcio é aquela situação processual na qual as partes, elas são obrigadas pelo cumprimento integral da obrigação, independente de quem você cobra. Isso é solidariedade, não é indivisibilidade. A gente vai falar depois sobre essa diferença. Mas o leads consórcio, para você saber, ele está mais próximo ao instituto da solidariedade e da indivisibilidade. Porque é um encargo, é uma faculdade processual. Quando a gente vai falar em solidariedade, só para dar um spoiler aqui, a gente vai falar daquela situação decorrente da lei ou da vontade das partes, é que existem mais de um credor ou mais de um devedor que assumem a responsabilidade pelo cumprimento integral da obrigação. O leads consórcio é uma situação processual, é uma situação na qual, se eu quero cobrar uma obrigação solidária, eu estabeleço um leads consórcio. Eu posso estabelecer. Por isso que é muito mais próxima a solidariedade do que a é a divisibilidade. Pois é isso. Isso aí está próximo também à solidariedade. A divisibilidade a gente vai falar daqui a pouquinho, vai ficar mais esse lado. Quando falamos então de uma obrigação divisível, e aí, eu falo que está mais próximo, mas não estou excluindo, porque você vai entender isso. Quando eu falo de uma obrigação divisível, eu estou falando de uma obrigação genérica, de pagar de forma dividida, ou seja, eu posso fracionar o objeto da prestação sem que isso descaracterize o próprio objeto da prestação. Por exemplo, então, eu trouxe uma questão, por exemplo, João comprou de Rafael 2 mil quilos de feijão. O contrato celebrado entre eles apenas prevê que João deveria entregar os 2 mil quilos de feijão em 30 dias. Então, vejam só, qual que é a obrigação? Entrega de feijão. Entrega de 2 mil quilos de feijão. E eles prevêem que podem entregar inclusive de forma parcelada. Então, vejam que nesse exemplo, João poderá entregar a Rafael em várias parcelas o feijão, desde que em 30 dias ele entregue os 2 mil quilos de feijão. Então, veja que o objeto da prestação é o único. É o quê? Entregar o feijão. Mas a maneira com que ele vai entregando não descaracteriza o próprio objeto da prestação. Ou seja, é divisível. Mesma coisa o dinheiro. A obrigação quando a gente faz a compra parcelada é uma obrigação naturalmente divisível. Vejam aqui, qual que é o preço? Ah, eu vou comprar o celular. Qual que é o preço? Ah, é 2 mil reais. Você aceita pagar em 10 parcelas de 200? Aceita. Ou seja, o pagamento da obrigação, o adimplemento daquela obrigação, a entrega do dinheiro vai ser automaticamente divisível. Ou seja, em 10 parcelas, no final de 10 meses, eu vou pagar os 2 mil reais, ainda que de forma parcelada. no mesmo caso do feijão, eu entreguei os 2 mil quilos de feijão, mas eu poderia ter entregado tudo uma única vez, entreguei mil quilos em 15 dias, outros mil quilos em outros 15 dias, cumpri com a obrigação. Eu entreguei os 2 mil reais, os 2 mil quilos de feijão, sem alterar a substância do objeto. Certo? obrigação divisível. Vejam que a gente vai falar um pouquinho mais a pouco, mais à frente, que a obrigação divisível, ela está muito relacionada também àquilo que a parte geral do código civil traz sobre objetos, sobre aquilo que é bens divisíveis ou indivisíveis. A gente vai ver que a indivisibilidade ou a divisibilidade, ela também está atrelada à natureza do objeto. Certo? E aí, olha o artigo 257. Falando da obrigação divisível no plano subjetivo, né? Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou os devedores. O que o artigo 257 está falando? Imaginem que existam dois credores e dois devedores, né? A obrigação, ela vai existir de forma unitária entre eles. Ela vai se dividir de forma que existe apenas um único vínculo a ser prestado entre eles, independente de quem vai pagar essa obrigação. Aí, a gente vai falar de estímulos de subrugação daqui a pouco. vamos lá. Contrapondo a obrigação divisível, nós temos as obrigações indivisíveis. Se nas obrigações divisíveis eu falo que eu poderia pagar sem alterar a substância da obrigação, do objeto que eu estou emprestando, na obrigação indivisível são aquelas situações que eu tenho que, se eu pagar, desculpa, eu não consigo efetuar o pagamento ou o adiplemento da obrigação sem descaracterizar o próprio objeto da prestação. Isso vai estar relacionado a diversas possibilidades. A indivisibilidade é o grande foco do nosso estudo, mais do que a divisibilidade. Por quê? A indivisibilidade a gente vai ver que ela pode decorrer tanto da natureza do objeto como ela pode decorrer da vontade das partes, ela pode decorrer da lei, ela pode decorrer de uma decisão judicial. E a gente vai ver essas situações. E aí o artigo 258, né? Não, eu trouxe um exemplo ali também só para ficar claro isso, ó. A divisibilidade ela não vai depender apenas do objeto, como eu falei. Por exemplo, minha obrigação é entregar um cavalo. A obrigação minha e do meu irmão, vamos piorar um pouco a situação. Eu tenho um irmão, nós dois nos obrigamos a entregar um cavalo para o nosso credor. Eu posso entregar metade de um cavalo? não posso? Não posso, né? Pela natureza do objeto, eu tenho que entregar um, né? Se não for para fazer portadela, né? Tenho que entregar um cavalo inteiro andando, saudável, né? Então, veja que qualquer um dos devedores, ele vai se incumbir entregando um objeto inteiro, né? Eu tenho como dividir. Exatamente. Toda vez que a gente faz uma obrigação indivisível, é aquela que eu não posso fracionar. Começa por aí, é um dos requisitos. Por exemplo, né? Eu contrato uma apresentação musical de uma dupla certamente, né? Não vai dar para contratar o que sabe, né? Não é uma dupla. Né? Semana Silmara que acabou. Contratar o Chitãozinho e o Chororó. Né? Imagine que eu contrato, né? Mas eles são muito famosos. Vamos contratar alguém mais perto aqui. Nossa, não tem mais ninguém que na região está conseguindo. Internacional? Meron Fire é bom. Vamos contratar o Meron Fire. E aí imagine que em vez de eu contratar o grupo, eu faça um contrato individual com cada um deles. De modo que o Chororó do Meron Fire ele só se realize se estiver imagina que seja o 5, né? 5. Meron Fire. Oi? Meron Fire dentro de 5, né? Que estejam 5, né? Do modo que se aparecer 4 lá e na implemento da obrigação. Então vejam que uma prestação de serviço ela pode se tornar indivisível, né? Não tem como mandar o Meron Fire mandar 4 lá o esqueci o nome do cantor lá do vocalista lá do The Voice ele vai lá e manda Justin Bieber no lugar dele o Meron Fire não é o Meron Fire então temos aí um problema e aí o artigo 258 vem falar isso então, ó a obrigação ela é indivisível quando a prestação lembra que e aí a gente volta lá nas primeiras aulas objeto da prestação é diferente de objeto da obrigação né? quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão aí, ó Letícia, ó coisa ou fato não suscetível de divisão sem possibilidade de fracionamento né? por sua natureza lembra o cavalo? por motivo de ordem econômica ou seja, eu não posso dividir porque ela perde o valor por exemplo o que que é o motivo de ordem econômica? imagina que eu sou um minerador né? tô lá cavucando a montanha lá e acho um diamante do tamanho de uma laranja qual que é o valor desse diamante? também não sei mas é muita coisa, né? agora imagina só se eu frassono esse diamante em pequenas pedrinhas ele tem o mesmo valor? eu acredito que não porque imagina só imagina um diamante do tamanho de uma mão é uma coisa rara além de ser um diamante existe uma certa raridade no objeto se eu quebro ele pedrinhas pra colocar em anel pô existe uns pontos é caro é caro mas é fácil de você conseguir é fácil de você construir então vejam que por uma ordem econômica pode ser que a divisibilidade do objeto venha desvalorizar o próprio objeto e aí pode ser que por uma ordem econômica não seja viável você dividir o objeto ou dada a razão determinada do negócio jurídico as partes não querem que seja dividida o caso da herança ou seja fracionou-se a casa ela pode decorrer no processo de inventário uma obrigação indivisível imagine-se só tem dez herdeiros e tem uma única casa não tem como cada um cada um fica num parque pronto ou seja a casa pertence às dez pessoas é uma obrigação indivisível não tem como elas vão ter quinhões vão ter percentuais daquele patrimônio mas não tem como você definir o que é de cada um a dele é a janela a dele é a porta dele é o quarto não existe essa divisibilidade em razão da vontade das partes ou daquela determinação judicial vamos lá a vaquinha é divisível ou indivisível então vejam aqui a depender da situação que vocês estão inseridos dentro do negócio jurídico a gente tem que determinar qual que é a intenção das partes sobre o objeto da prestação se a gente olha uma vaquinha assim inicialmente a gente pode falar se a minha obrigação é entregar uma vaca indivisível eu estou entregando um animal como um todo mas e se a minha obrigação é como um açougue vou entregar um animal eu posso fracionar ela em partes a vaca ela é consumível ou inconsumível com respeito aos vegetarianos e veganos se ela era úrico ou não ela era úrico ou não? vamos esquecer das vacas há muito problema vamos falar do carrão olha não é o celta mas é um ágil ele serve? quatro quartos bonitinho esse zero quilômetros o carro ele é um objeto divisível ou indivisível? naturalmente e indivisível vou no desmanche então assim o que eu quis ilustrar para vocês com essa situação a depender do negócio que é firmado as partes tem que não necessariamente a divisibilidade divisibilidade ou indivisibilidade ela decorre naturalmente da forma com que o objeto é mas podem decorrer da vontade das partes por isso que a gente define então as espécies de indivisibilidade o que a gente está falando quando a gente fala em espécies de indivisibilidade que naturalmente existem duas classificações eu posso considerar uma divisibilidade ou indivisibilidade material ou a gente chama de intelectual quando eu falo uma indivisibilidade material eu estou relacionado ao próprio objeto a vaca o cavalo o carro naturalmente eles são indivisíveis se eu te entregar um volante o que você vai fazer com o volante o volante não é um carro é só um volante a não ser que seja um pouquinho específico se a minha obrigação é entregar um carro eu não posso chegar de topo aqui com quatro rodas não funciona assim o direito não funciona assim as obrigações não funcionam assim então quando nós falamos de uma divisibilidade material eu estou vinculado forma com que o objeto ele é naturalmente materialmente indivisível certo quando eu falo numa indivisibilidade intelectual ou no caso ali jurídica eu estou querendo dizer que não é em razão da natureza do objeto que ela é indivisível ela é indivisível por uma ficção por uma vontade das partes por isso que ela é intelectual ou seja as partes pensaram e tornaram aquela obrigação indivisível então se resumindo né nós temos ali a indivisibilidade por natureza ou seja o bem o objeto da prestação ela é indivisível por ele mesmo no caso né um cavalo um computador uma televisão seja o bem como um todo mas eu também tenho outras situações que podem gerar a indivisibilidade como por exemplo uma indivisibilidade subjetiva né o que que lembra quando eu falei de subjetivismo quando a gente fala subjetivo decorre das partes das pessoas então se eu falo uma indivisibilidade subjetiva eu estou falando daquelas situações nas quais as partes elas vão definir que o objeto ele é indivisível por exemplo né qualquer situação ou seja se as duas pessoas devedor e credor falaram que a obrigação a ser prestada ela é indivisível ela tem que ser prestada da sua totalidade vai ser uma obrigação indivisível mas é uma obrigação ainda assim indivisível acorda você tem que comprar um carro a desmanche né mas mas várias circunstâncias que podem ter sido levadas ao leilão como por exemplo a existência de débitos sobre o veículo batido vai terá na nota vai terá colocado lá que é ou aquele objeto ele é adquirido em traça curta em leilão particular tem que ser colocado para saber a procedência certo? então nós temos ali a indivisibilidade subjetiva que vai decorrer desse acordo da conveniência ou seja as partes que vão pactuar porque aquela obrigação não vai ser divisível por exemplo dinheiro pessoal dinheiro é uma coisa totalmente divisível concorda? mas se eu falo pagamento à vista no ato vejam que então vejam que quando as partes elas acordam que vai ser o único pagamento em dinheiro isso pode ser uma convenção entre elas transformando um objeto que é naturalmente divisível dinheiro em algo indivisível ou seja só vai ficar livre da obrigação se entregar todo aquele montante numa única vez de possibilidade certo? mas a indivisibilidade também além da vontade das partes ela pode decorrer de uma força de lei além de falar que o objeto ele é indivisível por exemplo um terreno eu tenho um terreno eu posso dividir ele da forma que eu quiser por que não? não pode? indivisibilidade está vendo? decorre da vontade das partes não da lei a lei municipal fala que eu não posso fragmentar um terreno com menos de 250 metros quadrados por exemplo com menos de 100 metros quadrados eu não posso dividir então vejam que é uma indivisibilidade não é porque as partes olha eu estou vendendo mas você não pode dividir isso aqui não não é isso a indivisibilidade daquele terreno ele decorre da lei ou seja existe um impedimento posto pela lei daquele bem ser dividido esse é um exemplo prático que a gente tem no dia a dia e por fim a indivisibilidade ela também pode decorrer da força da decisão judicial o juiz fala que aquele bem é indivisível por exemplo inventário o único bem vejam aqui a casa que tem lá 10 herdeiros cada um deles tem uma fração ideal naquele imóvel mas aquele imóvel é único ele não pode ser fragmentado não pode ser dividido de razão da solidariedade da indivisibilidade que vai se estabelecer pela força legal de modo que se as partes querem vão viver ali estabelece-se uma situação de condomínio lembra do do condomínio os prédios o que é uma situação de condôminos é o mesmo imóvel tem as áreas comuns mas é visto como um único imóvel dividido em unidades autônomas isso é um prédio uma situação de condomínio uma casa que existem vários herdeiros cada uma com a sua fração ideal é uma situação também chamada de condomínio várias pessoas sendo proprietária de um mesmo bem cada uma na sua fração sem conseguir definir qual é a parte de cada um beleza? então vejam pessoal que a divisibilidade ou indivisibilidade ela pode ter essas variações quanto a sua espécie beleza? agora vamos falar um pouquinho sobre então os efeitos desta indivisibilidade do plano do direito das obrigações o que é que a gente está falando em efeito? ou seja se um bem ele é considerado indivisível o que isso significa? então quando a gente fala em efeitos da indivisibilidade nós queremos falar assim o que isso significa na prática? qual que é a consequência de eu ter um bem considerado indivisível? e aí nós começamos a fazer o seguinte lá o artigo 259 ele vai dispôr da seguinte forma se havendo dois ou mais devedores a prestação não for indivisível cada um será obrigado pela dívida toda então imagina só eu e o meu irmão nós devemos para o roberval 100 reais cada um eu tenho que pagar 100 reais meu irmão tem que pagar 100 reais vejam que é uma obrigação divisível porque o objeto ele é divisível eu pago 100 meu irmão tem que pagar 100 acabou a obrigação nossa se fomos seguidos pelo plano da divisibilidade mas e se um objeto ele for indivisível se eu tenho que pagar se a obrigação de pagar o roberval é dos 200 reais 50% é minha obrigação 50% é meu irmão mas e se a obrigação é entregar um cavalo né ou seja para que nós como devedores ficamos livres da obrigação cada um vai ter que entregar um cavalo inteiro né quer dizer cada um não um dos dois vai ter que entregar um cavalo inteiro certo vamos traduzir isso em questões de dinheiro obrigado pense só a obrigação minha e do meu irmão é de pagar o roberval com o cavalo qualquer um dos dois pode entregar o cavalo só que a minha obrigação era de 50% só se eu entrego o animal inteiro se eu cumpro com a obrigação veja que eu vou subrogar o direito de cobrar do meu irmão o percentual da parte dele eu cumpri imagine que o cavalo valha 10 mil reais se eu cumpro com a obrigação entregando para ele um cavalo eu vou me subrogar do direito dele cobrar do meu irmão agora 5 mil reais porque nós dois tínhamos que cumprir de forma conjunta mas como o objeto da prestação dele era indivisível não tinha como cada um dar 50% a não ser que aquele objeto pertencesse aos dois e aí são os dois entregando o mesmo objeto mas imagine que não eu tenho um cavalo e ele tem um cavalo a obrigação nossa é entregar um cavalo qualquer um dos dois poderia cumprir a obrigação se subrogando do direito de exigir do outro a sua cota parte isso é o efeito da indivisibilidade ou seja o artigo 259 ele vai trazer o plano que se o objeto for indivisível para que o devedor se veja livre da obrigação ele pode entregar o objeto da sua forma se subrogando do direito de exigir do seu com o devedor e se a obrigação ela for um objeto divisível cada um tem que cumprir com a sua parte ou seja se a minha dívida com a Aline era de 200 reais a dívida minha do meu irmão do meu primo era de 200 reais cada um teria que pagar 33,333% da obrigação só isso mas se o objeto for indivisível cada um poderia vejam pessoal que quando a gente for falar de solidariedade a gente vai começar a traçar as diferenças da indivisibilidade e da solidariedade aqui vamos facilitar as contas imagina Cristiano que eu tenho que te pagar eu e o Anthony e a Amanda temos que te pagar 90 reais subentende-se então que cada um tem que te pagar 30 reais certo? quando nós falamos em indivisibilidade da obrigação significa isso eu tenho que te pagar 30 reais e nada mais você não pode cobrar de 90 é 30 quando nós falamos em solidariedade aí já muda porque se eu sou um devedor solidário ou se nós somos se nós somos devedores solidários você pode cobrar de qualquer um 90 reais e depois nós discutimos entre nós como que vai ser compensado cada um então veja aqui a primeira depois quando a gente for retomar em solidariedade a primeira distinção que tem que ter muito claro para vocês é isso a divisibilidade ela se faz em vínculos únicos apesar de ser três pessoas a obrigação comigo é uma de 30 reais ou outra é outra obrigação é um vínculo direto é uma obrigação simples enquanto na solidariedade nós temos uma obrigação múltipla porque você pode cobrar das múltiplas formas possíveis certo? o fiador é um devedor solidário paga tudo ainda entendeu? de modo que existe um direito de preferência uma ordem de preferência primeiro você cobra do devedor principal se ele não pagar o fiador ele é obrigado a pagá-lo a dívida toda mas existe uma solidariedade certo? aquela hora que o Tyrone perguntou ah e o Leeds Consortium o que é o Leeds Consortium? quando eu estou diante de uma situação de solidariedade e eu vou isso para o processo a maneira de eu levar uma solidariedade para o processo é através de um Leeds Consortium então se eu tenho vários devedores e esses devedores eles tem que responder ao processo de forma conjunta é quando a gente fala que se estabelece um Leeds Consortium passivo por isso que eu falo que o Leeds Consortium ele está muito mais próximo a solidariedade do que a divisibilidade ou não mas não exclui uma outra eu posso entrar no processo a Lili pode entrar com o processo contra eu o Antônio e a Amanda cobrando de nós três a dívida de 90 reais mas querendo cobrar especificamente o Gabriel 30 o Antônio Direto é da Amanda 30 vejam que não é uma solidariedade mas é um Leeds Consortium porque nós três estamos no polo passivo da ação mas se fosse uma obrigação solidária também seria um Leeds Consortium eu vejo que o Leeds Consortium ele envolve mais o que são um conceito de solidariedade certo? e o devedor que eu coloquei ali que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados então essa situação dos 90 reais né imagina que a minha obrigação com o Cristiano era de pagar 30 reais mas a dívida toda nossa que era 90 eu vou lá e pago os 90 ou seja a partir do momento que eu paguei os 90 eu subrogo dele o direito de receber 60 reais do âncone e da irmã isso é o título da subrogação né a gente vai falar isso um pouco mais a frente mas já vão criando esses conceitos subrogação ou seja eu estou pegando pra mim um direito que era de outro né era o direito do Cristiano cobrar 60 reais o direito do âncone e o direito da irmã quando eu paguei eu peguei o direito dele pra mim eu me subroguei do direito dele pra poder cobrar dinheiro vejam que de uma posição de devedor eu virei credor certo outro efeito da indivisibilidade né prestação indivisível e pluralidade de credores né é a regra lá do artigo 260 a gente acabou de falar né se existem vários devedores cada um é obrigado a pagar a sua cota parte mas se um paga a dívida como um todo ele vai se subrogar a questão agora do artigo 60 260 é quando existe vários credores né tá ali ó se a pluralidade for de credores né colativa agora poderá cada um destes exigir a dívida inteira mais o devedor ou devedores se desobrigarão pagando a todos conjuntamente ou a um dando este calção da ratificação dos outros credores o que que tá falando o artigo 260 então né que tá parecendo japonês né quando existe mais de um credor a obrigação que é divisível ele pode exigir de cada um a cota parte mas se né imagine que o credor ele pode exigir que a obrigação se existe mais de um que ela seja cumprida em favor de todos apenas então existem vários credores né imagine que eu devo 90 reais para o cristiano para a aline e para a santa então eu devo sozinho 90 reais por três de forma que seria 30 para cada um que eu deveria pagar mas o que que tá falando o artigo 160 ele pode né o cristiano pode exigir sozinho os 90 reais de obrigação mesmo ele sendo apenas um devedor desde que ele tenha calção de ratificação de outros credores né ou seja os outros credores autorizam ele a receber a dívida como um todo ou eu pago de forma conjunta os três ou eu pago para um desde que ele tenha a autorização essa calção dos outros credores de poder receber a dívida como um todo se não a minha obrigação é pagar de forma individualizada para cada um dos credores então vejam que a divisibilidade da obrigação ela pode ser tanto na questão dos devedores e de vários devedores como também existir vários credores ao mesmo tempo e aí começam a existir outras questões importantes do direito na obrigação indivisível como situações referentes à prescrição lembram o que é prescrição? o que é então? Falei mais ele vai na sua cabeça de forma mais conceitual a prescrição é a perda do direito de ação lembra? tem dois institutos lá na parte geral que se referem à extinção de uma obrigação prescrição e decadência certo? prescrição é perda do direito de ação ou seja eu não posso mais cobrar da justiça pensa assim isso o prazo de cinco anos é o prazo genérico né pode ser mas não é não é assim quando eu falo pode ser mas não é no sentido de que quando a gente fala em radicação seria assim imagine que você é credora junto com outras pessoas eu teria que pagar a parte de cada um né imagina com você e mais quatro pessoas eu devo 250 reais eu teria que pagar 50 reais pra cada um né eu quero te pagar inteiramente os 250 reais eu só posso pagar pra você toda a obrigação se você tiver a autorização dos outros em receber se você não tiver essa ratificação dos outros credores você não poderia receber ou eu estaria pagando a mais de modo que cada um das outras as quais você poderia me cobrar poderia ser poderia transformar no poder de reputativo eu paguei na boa fé achando que você tinha autorização pra receber você paguei de boa fé imagina lembra aquela máxima lá quem paga mal paga duas vezes a gente falando imagina que nessa situação eu teria que pagar 50 reais pra cada um e eu achei que você tinha porque você falou que tinha ou eu imaginei que tinha que paguei os 250 reais quando na verdade eu tinha que pagar 50 reais pra cada um aí a Sandy falou não você não me pagou me pago os 50 reais que você me deve não eu já paguei pra ela eu sou o credor produtativo ou seja paguei na boa fé desculpa a Sandy passa a ser a credora votativa né de maneira que você recebeu na na fé eu paguei na boa fé e ela recebeu então se eu paguei na boa fé concordo que ela não vai poder cobrar de mim mas ela vai poder cobrar de você por isso que estabelece o vínculo aí agora entre vocês não mas aí quem paga mal paga duas vezes é naquela situação de que eu não me direciei de maneira a cumprir de forma correta a obrigação e aí ela poderia exigir o pagamento da dívida falando esse jargão de quem eu paguei mal ou seja eu deveria saber que não existia nada que me obrigasse a pagar a totalidade da obrigação certo o jargão quem paga mal paga duas vezes não é que não existe uma definição legal é uma questão mais da moral do direito envolvendo a obrigação ela poderia escolher porque a gente vai falar isso depois é uma obrigação solidária todas as partes são solidárias as duas pessoas e o fiador é claro que num contrato de fiança existe um direito de preferência um benefício de ordem da fiança solidariedade ela pode cobrar de um só ou de dois conjuntamente isso é a solidariedade a gente vai falar depois de intervalo certo então pessoal lembra da prescrição é a perda dos direitos de ação quando nós falamos em indivisividade das obrigações a gente também está falando do efeito do plano da prescrição imagine que o direito de um dos credores prescreveu se é uma obrigação divisível veja que aquela prescrição só vai atingir aquele vínculo obrigacional depois a gente vai desenhar aqui no quadro que acho que vai ficar um pouco mais fácil imagina que existe uma pessoa um devedor com várias flechinhas para três credores se a prescrição aconteceu apenas em relação a um credor a minha obrigação com os outros continua só vou me beneficiar da prescrição aquele com quem a prescrição de fato aconteceu certo pessoal vamos dar um intervalinho aí na volta a gente continua falando sobre a prescrição a remissão e vamos para a parte da solidariedade e aí a gente pode sentiu れる efe e aí aí e aí e e e Obrigado. 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 Eu gostaria de ser a conversa, porque eu acho que a informação é o mais correto. É, a minha ideia é que dá, não que seja a mais certa para o outro. Mas essa conversa aqui, eu acho que essa conversa aqui é muito difícil. Vamos para o outro? Vamos lá, vamos lá, né? Sem perder muito tempo. Pessoal, a gente falou então, terminamos a aula falando, da questão da prescrição. A prescrição se beneficiando apenas aquele vínculo obrigacional com o qual acontece, de fato, a prescrição. Ou seja, se eu tenho mais de um devedor ou mais de um credor, se a prescrição, ela se opera, se ela acontece para um, não necessariamente os outros credores ou outros devedores vão se beneficiar dela. Isso é o que está dizendo na obrigação indivisível. Ou na obrigação divisível, né? Se eu imaginar que na obrigação divisível, né, cada um dos devedores tem que cumprir uma parcela da dívida, aquele que se opera ou que se serve da prescrição, ele está liberado da sua obrigação. Mas nos outros, não. Então, uma obrigação divisível. E agora, numa obrigação indivisível. Ou seja, eu tinha que entregar um cavalo. Mas, se opera-se a prescrição para um dos devedores, o outro, ainda assim, fica preso à obrigação de cumprir com a sua cota parte. Então, vejam que começam a surgir problemas, então, que o direito vai começar agora a ter que dar uma rebolada para resolver. Olha o artigo 385, que é uma outra situação já não vinculada à prescrição. Mas, assim, a remissão de dívida, né? O que é remissão, pessoal? É perdão. Então, toda vez que falasse em uma pessoa, ela foi remida, ela foi perdoada. Vejam que, se na obrigação da prescrição, se a prescrição, ela se opera, se ela acontece para um devedor, imagine que na obrigação divisível, se um devedor é perdoado, o vínculo obrigacional vai se extinguir apenas para aquele devedor. Imagine que eu, o Antônio e a Amanda devemos 30 reais cada um para o Tyrone, 90 reais no total. Ele me perdoa da minha dívida. O fato dele perdoar eu, um devedor, não significa que ele perdoou a dívida toda. Ele me perdoou. Ou seja, a intenção dele de recebimento é apenas, então, de 60 reais. Os 30 do Antônio e os 30 reais da Amanda. Então, vejam que tanto a prescrição como a remissão, ela é um vínculo único estabelecido. Lembra quando a gente falou da multiplicidade dos vínculos, quando a gente faz uma obrigação divisível? Ou seja, quantos credores são, quantos devedores são, são vínculos autônomos com cada um. De maneira que tudo aquilo que acontece em relação a um, vai se extinguir a ele, apenas. Ou seja, se, por qualquer motivo, operou-se a prescrição do vínculo meu com o Antônio, não necessariamente aconteceu a prescrição do da Amanda com o Antônio. Então, a obrigação entre eles continua resistente. Certo? Vamos lá. E uma situação final aí, quando a gente fala em obrigações divisíveis e indivisíveis, é a perda da indivisibilidade. O que é uma situação de perda da indivisibilidade? É aquela situação na qual uma obrigação que era considerada indivisível, ela passa a ser divisível. Geralmente, pessoal, são aquelas obrigações que se resumem em perdas e danos. Imagine só, a minha obrigação com a Lilia era entregar um cavalo. Mas o cavalo que eu tinha morreu. Se a minha obrigação era entregar um cavalo e o cavalo morreu, lembra daquelas questões que a gente falava da entrega, obrigação de dar coisa certa? Se aquele objeto deixou de existir, se perdeu, independente de culpa ou não, perdas e danos. Perdas e danos se resolvem com dinheiro. O dinheiro, necessariamente, é divisível. Então, veja que uma situação de indivisibilidade pode ser transformada em uma situação de divisibilidade. Toda vez que nós transformamos uma obrigação, inicialmente, de dar, de fazer, num objeto consubstanciada, construída, num objeto indivisível, se a gente transforma ela em perdas e danos, a gente está fazendo uma transformação de indivisibilidade. Então, olha o artigo 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação de se resolver em perdas e danos. É bem simplesinho. Ou seja, se a obrigação só pode ser resolvida em perdas e danos, ela se transformou de indivisível para divisível. É o artigo 263. Certo? Pode ser. Imagine só, ou por outra situação, imagine que por lei, imagine que existe um terreno de mil metros quadrados. E a lei fala que eu não posso dividir em unidades inferiores a 250 metros quadrados. Se eu tenho um objeto de mil metros quadrados, vocês concordam que eu poderia, inicialmente, dividir ele em quatro frações, respeitando o limite legal? Mas eu tenho dez herdeiros. Se eu dividir em dez, eu não respeito a limitação posta pela lei. Então, o objeto passa a ser indivisível pela lei. Mas imagine que, durante a prestação, os herdeiros, eles comprem um dos outros a sua cota parte. De modo que, no final dos dez, existem apenas quatro proprietários do imóvel. Aquilo que era indivisível, inicialmente, pela quantidade de partes envolvidas frente à lei, passa agora a ser divisível. Porque é possibilitado, agora, dentro daquilo que a lei determina, a divisão do imóvel. Certo? Então, o que a lei quer dizer, pessoal? Que não necessariamente uma obrigação que nasce indivisível, ela tem que morrer indivisível. E o próprio direito vai dizer isso. Toda vez que há uma possibilidade de se converter a obrigação em perdas e danos, e aí, qualquer obrigação que se resolve em perdas e danos, ela pode ser divisível. Ou seja, de indivisível, ela passa para divisível. Beleza? Então, essa é a parte final aí. Vamos lá. Pessoal, para a gente fechar, talvez hoje, talvez a gente não vai conseguir trazer alguns conceitos de solidariedade, não vamos avançar muito. Até para a gente conseguir tirar algumas dúvidas para a prova que o pessoal pediu. Seguinte. Uma outra forma de classificar as obrigações, elas são referentes da conta a sua exigibilidade. Aqui a gente não vai perder muito tempo, porque a gente já falou sobre obrigações civis e naturais. Não sei se vocês se recordam. Lá nas primeiras aulas, a gente mencionou um pouquinho sobre elas. Quando a gente fala em obrigações civis ou obrigações naturais, nós estamos classificando as obrigações agora sobre uma nova ótica, sobre uma nova perspectiva. E essa perspectiva é em relação à sua exigibilidade. E aí, o que a lei coloca? Uma obrigação natural, Vamos começar com as obrigações civis. Lembra nas primeiras aulas, quando a gente falou sobre a teoria alemã, de como o vínculo obrigacional é formado? Com dois elementos? O Skull e o Haftung, o débito e a responsabilidade. Quando eu falo de uma obrigação civil, a gente fala que é uma obrigação perfeita. Por quê? Na obrigação civil, eu tenho tanto o débito como a responsabilidade. E na obrigação civil, eu tenho a possibilidade de utilizar do judiciário para cumprir a obrigação. E aí, grande parte das obrigações que existem são obrigações civis. Traduzindo, uma obrigação civil é aquela seguinte, se o devedor não cumpre com a sua obrigação, voluntariamente, eu tenho ferramentas de ir no judiciário e forçar ele a cumprir com a obrigação. Então, quando a gente fala em obrigação civil, o sujeito passivo, ou seja, o devedor, ele deve efetuar a prestação ao credor. E o inadimplemento, ou seja, o não cumprimento da obrigação, pode levar à cobrança ou à execução judicial. Certo? Então, a obrigação civil é aquela que o devedor tem que cumprir com a obrigação. Se ele não cumpre com a obrigação, seja de dar, seja de fazer ou não fazer, o credor, ele tem ferramentas, ele tem a possibilidade de ir na justiça e forçar o credor, o devedor, a cumprir com a sua obrigação. Certo? Isso é uma obrigação civil. Que contrapõe as obrigações naturais. As obrigações naturais também são chamadas de obrigações imperfeitas. Por que são imperfeitas? Elas não têm um dos elementos, que é o elemento da responsabilidade. O half time, né? Que é aquele elemento relacionado à responsabilidade. O que significa, né, então, uma obrigação ser natural? Ela existe, mas o credor não tem ferramentas para cobrar a dívida, né? Então, a gente tem, né, uma obrigação natural é aquela que não é judicialmente exigível. E é aquela que eu não posso, se eu cumpro com ela, cobrar ela. A repetição do indébito. Lembra dos exemplos da dívida de jogo? Eu tenho uma dívida de jogo. Eu sou obrigado a pagar uma dívida de jogo? Talvez, moralmente, sim. Mas, legalmente, não. É uma obrigação natural. Da mesma forma, se eu pago uma dívida prescrita. Se prescreveu, eu não tenho a obrigação jurídica, de pagar. Mas, se eu pago, eu não posso pedir que devolva o dinheiro. Essas são obrigações naturais. Então, vejam aqui. Enquanto a obrigação civil, eu posso forçar o devedor a cumprir, a obrigação natural, eu não tenho ferramentas. Mas, uma vez que eu cumpra com a obrigação, eu não posso retomar ela de volta. Então, o exemplo da dívida prescrita, né? É o principal exemplo, né? Eu não tenho a obrigação de pagar. Mas, se eu pago, é mais uma questão de boa fé, mais do plano da moral, do que do plano jurídico, necessariamente. É isso que significa uma obrigação civil, certo? Ou, desculpa, uma obrigação natural. Então, o que a gente tem ali? De duas características, né? A inexigibilidade, ou seja, a falta de possibilidade de exigir o cumprimento da obrigação, e o impedimento da repetição do pagamento voluntário. O que é a repetição do pagamento voluntário? Paguei. Ah, é. Nossa, não tinha que ter pagado. Me devolve o dinheiro? Não existe essa possibilidade. Pagou, pagou. Ainda que não tinha a obrigação. Por isso que são os principais exemplos que a doutrina põe. Veja que não são muitos, né? Porque, toda vez, a gente só fala dos mesmos exemplos. É o pagamento da dívida de jogo ou aposta e as dívidas prescritas. São os pagamentos, as obrigações naturais que a gente usa como exemplo da doutrina. Certo? Diga. Isso. Dívida de agiota. Na verdade, não. A dívida de agiota pode ser considerada um contrato de empréstimo. O que não é possível, o que não é acobertado pela questão dos juros. Os juros sobre juros, os juros compostos. Ou a prefixação de taxa de juros diferente da possibilidade legal. O que a lei fala? Que os juros são de 1% ao mês. O agiota fala que é 10%. A única hipótese de fixação de juros diferenciada é a instituição financeira. O agiota não é a instituição financeira. Então, se o agiota quiser cobrar a dívida na justiça, ele pode. Desde que ele cobre os juros de 1% ao mês. Um caso, por exemplo, a licença de fixação do agiota, se o cara não ensinou nota, ele pode mudar. Na verdade, a restrição de crédito? Na verdade, a restrição de crédito? Mas a promissória é a instituição de crédito. Não necessariamente. A gente vai ver que a promissória, a duplicata, são o título de crédito. Cada um vai ter uma regulamentação diferente. Uma promissória é o título de crédito igual a duplicata, igual o cheque. O que vai mudar são as características do título de crédito. Esse é o título de crédito. Uma vez não pagos, eles podem ser exigidos, executados. Cada um de uma forma diferente. Nota promissória. O que você está falando? Nota promessa de pagamento. Eu te pago, eu te entrego e eu estou te prometendo pagar em tal data. Essa é uma promissória. Por isso que ela pode ser executada também. Certo? Aí, pessoal, a lei, né? Dois artigos da lei trazendo essas situações das obrigações naturais. Artigo 814. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam ao pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganho por dólar ou se perdente é menor ou interdito. Está aí? Vai falar. Vai rolar. Então, as dívidas de jogo em regra ou de aposta, elas são obrigações naturais. Salvo se há, ali a gente tem um vício na obrigação. Dolo. A intenção de causar um malefício, um prejuízo. Lembra dos institutos lá da parte geral do Código Civil? Dolo, fraude, simulação. são situações nas quais há um vício na formação do negócio jurídico. E, artigo 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir uma obrigação judicialmente inexequível. Ou seja, o cara que pagou a dívida prescrita, ele não tem como reaver o dinheiro. isso é repetição. Quando a lei fala repetição, é a possibilidade de você retomar o dinheiro, recobrar ele. Na prática, a gente vê nos juizados especiais principalmente, um termo que o Código de Defesa do Consumidor coloca, que é a repetição do indébito. Ou seja, se eu pago uma dívida indevida, eu tenho a possibilidade pelo Código de Defesa do Consumidor de pedir a repetição do indébito. O que significa isso? Devolvo meu dinheiro em dobro. Então, imagina só que eu fui cobrado de uma conta da Copasa. Veio lá a Copasa me cobrando 200 reais. Eu falei, putz, já paguei essa conta, mas se eu não pagar, vou cortar a sua água. Eu vou lá, então, eu pago de novo, mesmo sabendo que é indevida. Eu posso entrar na Justiça para pedir a devolução do meu dinheiro e pelo Código de Defesa do Consumidor eu posso pedir a repetição do indébito. Olha o Copasa, ele devolva os 200 reais e ele paga 200 reais a mais. Código de Defesa do Consumidor. Repetição do indébito. Uma situação muito semelhante. Vamos lá. Pessoal, para a gente finalizar, então, para a gente trazer alguns conceitos básicos aqui e depois a gente ficar um pouco aberto para quem quiser tirar dúvidas para a prova. Vamos falar um pouco sobre obrigações solidárias. Nossa, vou. Esqueci. Obrigado por lembrar. Obrigações solidárias, pessoal. Solidariedade aqui não está falando de bondade. Vamos fazer uma ação solidária? Não é isso. Quando nós falamos em obrigações solidárias, nós estamos nos remetendo a uma situação em que existe uma pluralidade de partes, então, toda vez que a gente fala solidariedade, existem mais de um credor ou mais de um devedor e existe um vínculo de responsabilidade entre essas partes que faz com que todas elas passem a ser responsáveis pela dívida. Então, assim, já vamos criar aqueles conceitos de diferenciação para a obrigação divisível. Imaginem que existam três devedores, mas não existe solidariedade entre eles. Lembra que eu estava falando dos 90 reais cada um deve 30? Se eu estou numa obrigação simples de divisibilidade, o credor pode exigir os 30 reais de cada um de forma independente. Gabriel deve 30, o Anthony 30, a Amanda 30. Ele pode cobrar somente os meus 30. Ele não pode chegar em mim e me paga 90 reais. Não, a minha obrigação é pagar 30 reais. Quando nós falamos de uma obrigação solidária, e aí quando a gente fala numa solidariedade passiva, que é a existência de vários devedores, significa que a obrigação passa a ser exigível ou pode ser exigível na sua integralidade contra todos os devedores. solidários, então se eu, o Anthony e a Amanda somos devedores solidários, isso significa que o credor pode cobrar a dívida por completo de cada um deles. Essa é a diferença de solidariedade para divisibilidade. Enquanto na divisibilidade o credor só pode cobrar a cota parte de cada um, na solidariedade o credor pode cobrar a dívida como um todo. Certo? A gente vai falar um pouquinho melhor ali. O avalista é um devedor solidário. O fiador é um devedor solidário. O que que significa? Ele é responsável pela dívida toda. Isso é solidariedade. E aí, pessoal, o que que tem de importante então, já de conceito sobre solidariedade? Existe um princípio que vai reger à solidariedade, que é o princípio da falta de presunção ou a impressuncibilidade da obrigação solidária. Para significar que a solidariedade não pode ser não pode ser pressuposta. ela tem que decorrer da lei ou da vantagem das partes. Ou seja, eu não posso achar que por existir mais de um devedor eles eram solidários. Ou seja, somente vai existir solidariedade quando a lei falar que a obrigação entre as partes é solidária ou quando as partes convencionam entre si que elas são responsáveis solidárias. então a gente vai falar um pouquinho disso aqui à frente só para a gente passar aqui artigo 264 do Código Civil a solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor cada um com direito ou obrigado a dívida toda. Então a gente vai falar aqui depois sobre solidariedade ativa e solidariedade passiva solidariedade ativa quando existem mais de um credor a solidariedade ativa quando existe mais de um credor possibilita que qualquer um dos credores possa exigir a dívida toda e a solidariedade passiva quando existe mais de um devedor e qualquer um dos devedores tem a obrigação de pagar a dívida toda vejam o que é diferente da divisibilidade né foi a dívida ela é uma única você pode cobrar de qualquer uma imagine que você e o anísio são devedores solidários vocês me devem eu posso cobrar de vocês dois de modo que qualquer um dos dois pagando está resolvido ou eu posso cobrar só de você e não cobrar do anísio depois você se resolve com ele ou cobrar só do anísio e não cobrar de você isso aí a gente vai passar para o instituto da subrogação novamente entendeu o banco pode cobrar de qualquer uma das duas obrigação toda imagine que está devendo o banco vai falar primeiro eu vou cobrar do José depois eu vou cobrar da Maria não ou ele cobra dos dois juntos e aí estabelece um consórcio passivo colocando as duas pessoas no polo passivo da ação ou ele fala assim cara o José não tem patrimônio mas a Maria tem vou cobrar dela e ela que se depois vai receber ele solidariedade então depende da vontade das partes não é porque o regime que vai estabelecer obrigações uniformes para todos pode ser que uma pessoa casada no regime da comunhão total de bens ela não seja solidária em todas as obrigações que ela só depende de como é assinado o contrato porque aí vai decorrer da vontade das partes que querem estabelecer solidariedade ou não e vejam pessoal que o conceito de solidariedade ele é um conceito muito amplo ele está aqui no direito civil mas ele é aplicado em todos os ramos do direito como por exemplo na relação empregatícia né imagine que um funcionário né um empregado ele trabalha para uma determinada empresa e esta empresa ela presta serviços para uma outra empresa existe um contrato de subcontratação de terceirização por exemplo se ele for lesado nos seus direitos trabalhistas ele pode colocar no pó no pacífico as duas empresas existe uma solidariedade que decorre da lei né a lei vai tratar que aquela relação estabelece a solidariedade então veja aqui qual que é o conceito que tem que ficar afirmado para vocês que a solidariedade ela sempre vai pressupor a existência de mais de um credor ou de mais de um devedor e que estes credores ou devedores eles existem um vínculo entre eles que pode fazer com que cada um deles possa exigir a dívida como um todo ou que cada um dos devedores possa pagar seja obrigado a pagar a dívida como um todo oi? não isso que eu falei ou ela decorre da lei ou de um contrato ou seja as partes tem que colocar no contrato que aquela relação vai ser solidária como a valista isso é verdade o que a valista está falando na verdade se ela não pagar eu pago depende de como ficar no contrato se for um contrato de empréstimo que precisar da ontorga ou chore ou seja da assinatura do conge ele vai estar assinando o contrato como devedor como co-devedor agora imagina só ah você compôs a renda mas o contrato está sendo firmado só por você você é a única devedora da obrigação o fiador é uma obrigação de solidariedade o que que está falando se o locatário não pagar eu pago de modo que o credor ele pode entrar com uma ação de despejo e com cobrança de aluguéis contra o locatário e contra o fiador ao mesmo tempo pela lei de locação o fiador ele vai ter um benefício que ele pode invocar o benefício de ordem ele vai falar tá bom eu sou responsável eu posso pagar a dívida mas primeiro cobra dele se ele não pagar eu pago mas é uma obrigação solidária que se estabelece a defende da prática mas veja que é uma questão assim é uma convenção a lei não fala isso é o benefício de ordem o fiador ele vai poder invocar o benefício de ordem mas não necessariamente existe imagina que você é a credora cara você não quer saber se tem benefício de ordem não você põe os dois no pau deixa ele falar que primeiro tem que cobrar aí depois eu vou nele os dois são responsáveis veja que quando a gente fala em solidariedade a gente está falando de uma questão de corresponsabilidade mas aí que está a solidariedade ela faz com que eu possa cobrar qualquer um dos dois eu já olho para o Antônio cara o Antônio não tem nada o Rogério tem eu vou atrás do Rogério obrigado do Bernadette alguém não assinou? entendeu? eu vou lá e cobro o Rogério eu vou cobrar a dívida do Rogério eu acho que o Antônio não tem nada vou lá e entro com a ação contra você não deu certo mas a obrigação ainda existe foi frustrada ah não vou tentar no Antônio aí chega lá e consigo mas imagina que os dois são obrigados a me pagar se ele pagou a dívida como um todo aí ele vai poder e aí e aí na verdade tem a obrigação de restituição porque é a repetição do indébito pagou em duplicidade ele não está falando de credor putativo nessa situação mas um pagamento equivocado ou em duplicidade ele tem que devolver tem que devolver na verdade né só para não não está pago pagou duas vezes certo? pessoal vamos parar aqui nesses conceitos de solidariedade vamos falar da prova né vamos falar da prova sugestões vamos lá de jeito vocês querem a prova você já viu falar que a ignorância ela salva vidas? consulta você sabe que aí consulta se você está com ferramenta na mão você pode construir uma catedral vai contar a prova antes para vocês vocês querem fazer oi? de quem? claro que não é mais fácil vou trazer a caixa de lença para vocês claro que não é difícil gente teve aula de história foi o mais fácil do mundo não ó a gente tem a gente vai fazer prova assim ó ó vou fazer o seguinte vamos fazer prova de múltipla escolha pode ser? múltipla escolha sem questão aberta quem quer? então vamos lá princípio democrático tá doido? cara vou ter que corrigir 10 questões? você tá maluco vivendo e aprendendo vivendo e aprendendo olha veja o benefício ó vocês nunca vão ter mais provas com mais de de 10 questões não vamos fazer o seguinte ó 5 questões 5 questões de múltipla escolha duas abertas 5 de múltipla escolha e duas abertas não não as questões basicamente elas vão envolver o que eu vou trazer pra vocês questões práticas que a gente colocou aqui esses exemplos que a gente fala aqui pra trazer os elementos das obrigações então por exemplo se eu falo assim ó se eu falo uma obrigação personalíssima o que é uma obrigação personalíssima? ela tá em qual tipo de obrigação? dar, fazer ou não fazer? fazer? vocês estão sabendo tudo já deu? dá sim prova oral não dá certo beleza? ó oportunidade alguém quer tirar alguma dúvida? olha o caderno aí folhei o caderno e vê se tem alguma questão que ficou que não ficou esclarecida ó ó pessoal resumindo aqui o que a gente falou até então até pra gente delimitar o que que vai cair na prova a gente não vai cobrar solidariedade porque a gente falou bem rapidinho então a gente vai até obrigações civis naturais divisíveis e indivisíveis ó se possivelmente vai ter uma questão de de dar fazer não fazer alternativas é bom perguntar né coisa certa coisa não certa ó aí já foi ó uma alternativa né de dar fazer não fazer ó qual que é a diferença de objeto da prestação pro objeto da obrigação oi? com ativos alternativas o que que pode cair ó pode cair também ó pode cair não mas ó coisa facinha ó na obrigação de dar o que que é a tradição qual que é o efeito da tradição as coisas são boas pode perguntar mano por sua quanto risco sabendo viu o que que é a concentração qual que é o efeito da concentração acertou iiii vocês estão sabendo ah chega de falar ué mas vocês sabem o que é o efeito